E aí, Jamil, bom dia, boa tarde aí, né? Como? Boa tarde. Boa tarde aí, né? Boa tarde, aqui já 1h17. Você vai falar aí na ONU, não? Eu não, quem falou aqui há poucos minutos aqui foi a Bachelet, Michel Bachelet, alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Hoje foi a abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Semana que vem abre a Assembleia Geral, como a gente sabe bem. Hoje abriu o Conselho de Direitos Humanos e no discurso dela, ela listou aí 30 países que estariam com sérios problemas de direitos humanos. E olha só que surpresa, o Brasil faz parte desses, vamos dizer assim, desses pontos aí de preocupação no planeta. Ela citou, eu diria, três pontos aí fundamentais. O primeiro deles é a falta ou a incapacidade de lidar com assassinatos e ataques contra defensores de direitos humanos e até mesmo jornalistas. Então, citou isso, colocando isso como uma grande preocupação em relação ao Brasil. O segundo ponto é o desmonte realizado pelo governo brasileiro, que se refere aos mecanismos para a participação da sociedade civil nas decisões de políticas públicas. Só que aqueles conselhos, eram vários conselhos, que estabeleciam uma forma de participação da sociedade civil na definição de políticas públicas. Adivinha o que aconteceu em 2019? Vários desses conselhos foram desmontados, outros foram basicamente esvaziados. Enfim, uma limitação real à participação da sociedade civil. E, em terceiro lugar, ela fez um alerta sobre a crescente participação de militares em assuntos públicos no Brasil. Não só no Brasil, mas também no México e ao Salvador. Portanto, um alerta muito claro em relação à situação brasileira. O Brasil, o governo brasileiro ainda vai responder entre hoje e amanhã, depende da agenda aqui da ONU, mas o que demonstra como é complicado esse assunto e como, obviamente, a ONU coloca o Brasil como um dos países críticos no que se refere ao abuso dos direitos humanos hoje. Agora, Jamil, você chegou a dar uma olhada se os países que não respeitam os direitos do cidadão, os direitos humanos, são os países com regimes autoritários? Muitos, muitos, mas também temos nessa lista países como os Estados Unidos, Polônia, outros que você não colocaria numa lista de governos autoritários, mas que abusa os direitos humanos, racismo, no caso americano, outros países da América Latina, como Colômbia, também com sérios problemas. A lista, sim, é dominada por várias ditaduras, Mianmar, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita, todos esses fazem parte da lista, eu diria que certamente fazem mais da metade dessa lista é composta por esses países. Venezuela também, mas você tem, do outro lado, países onde a democracia, vamos dizer assim, formal existe, mas esses alertas são feitos de uma forma explícita pela Bachelet. A Bachelet que, no ano passado, já numa situação muito parecida, gerou a ira do presidente Jair Bolsonaro, que depois respondeu, falou do pai dela, da própria Bachelet, o pai da Bachelet era um militar chileno que, com o golpe de Estado do Pinochet, acabou sendo morto pelo regime, ele era um militar e foi morto pelo regime, a própria Bachelet foi torturada, teve que sair do país, etc. Então, aquilo ali deixou o Bolsonaro bastante irritado, vamos ver se ele vai responder, ou se o governo brasileiro dessa vez responde aqui também. E o pai dela era um legalista, quer dizer, morreu por ser legalista e se colocou contra o golpe de Estado. Então, realmente, a falta de sensibilidade, o Bolsonaro fala coisas que realmente chocam, porque o amor dele a torturadores, não só no Brasil, como fora do Brasil. No Brasil, a questão dos direitos que estão sendo desrespeitados tem a ver muito com ações da polícia, ou não chegam a esses detalhes? Não chegam a esses detalhes porque, imagina, é um discurso em que ela tem que lidar com 30 países em mais ou menos 20 minutos. Então, obviamente, é quase uma pincelada na situação de cada um dos países do mundo, mas ela fala muito claramente da questão do acesso à terra no Brasil, da questão dos ativistas de direitos humanos, tanto ambientalistas como no setor indígena. Também fala dos jornalistas, aponta aí que só neste ano são 10 assassinatos de ativistas de direitos humanos confirmados já no Brasil. e isso, claro, coloca uma situação complicada. O debate só está começando, Florestan, esse é o primeiro dia, certamente vai ter muita coisa ainda envolvendo o Brasil aqui nessas próximas semanas. É, viu, Jamil, até tem um comentário aqui da Diana Lopes falando bom dia, que vergonha desse Brasil de botas e puxa saco de americanos. Ela coloca aqui. É isso mesmo. É, é isso mesmo. O comentário dela é isso. Agora, eu quero ver como é que o governo brasileiro vai responder a essa crítica. O governo já pediu direito de resposta, então vai ter um discurso do Brasil para responder. Quero ver qual vai ser o argumento que eles vão utilizar. Nos últimos dias, a gente tem publicado uma série de matérias sobre as respostas do Itamaraty a questão de direitos humanos e as respostas, elas são bastante explícitas. Não, mas ao mesmo tempo explícitas, Florestan, no sentido, sim, é isso que a gente acredita e ponto final, é isso mesmo. Não é, olha só, não. Estamos fazendo de tudo para não. Olha, é assim, agora é assim e ponto final. É, muito triste, né, Jamil? Olha só, para a gente descontrair, foi para o lago? Você falou que na questão... Foi, com certeza. Com certeza. Esse lago é muito profundo, não, Jamil? É, é muito profundo. Na verdade, no centro dele, ele é extremamente profundo. Agora, na borda, aí as crianças fazem a festa, né? Porque você chega aqui, assim... Eu tenho muito medo de água doce, sabe? Por quê? Porque é mais difícil você boiar. Isso é verdade. Então, no mar, você consegue boiar, porque a água salgada te permite boiar com mais facilidade. E eu, uma vez, no Ceará, numa daquelas... Aquelas lagoas naturais, eu decidi atravessar a lagoa Nado e o menino que estava comigo, que era o meu guia, quis ir junto. Eu falei, você sabe nadar? Ele falou, sei. Só que quando chegou, mais ou menos, próximo do meio do lago, ele começou a afundar. Ele não estava aguentando mais. E aí, eu fui ajudá-lo e ele me puxava para baixo, junto com ele. E, olha, foi um suador sair dali, daquele lago, eu e aquele menino. Enfim, uma irresponsabilidade. Eu devia ter dito para ele, jamais, você não vai entrar comigo, jamais. Nem sei. É que, como ele era da região, eu imaginei que ele estava fazendo aquilo sem saber. Então, assim, é bom que as pessoas saibam que água doce é complicado. Qualquer água, tem que tomar cuidado. Mar também. Mas, a água doce, maior atenção ainda, porque ela vai ficando pesada. Conforme você vai nadando, ela vai pesando mais. Então... Eu sabia, viu? Obrigada pela dica. Eu que já tenho pânico, porque sofri na pele, e isso foram me tirar do mar. Então, assim, eu tenho muito respeito e tenho muito medo também. Então, eu bati lá e voltei. Então... É. Com o limite. Com o limite. É. Bom, Jamil, boa semana para você aí. Está todo mundo. Que você traga boas notícias, o que é difícil, né? Talvez do mundo, né? Tem alguns países aí que estão fazendo coisas interessantes, né? Eu só fico pensando o seguinte, será que o governo brasileiro vai querer inventar uma historinha de que não, que os direitos humanos no Brasil são respeitados e pegar uma imagem da Suíça e colocar num videozinho como sendo no Brasil? Porque depois da Coreia Amazônica, que era a Mata Atlântica, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Por isso que eu digo, eu estou muito curioso para saber como que o governo vai responder diretamente a Michel Bachelet. Ela não é um relator obscuro da ONU, que sei lá quem é, não sei quem fez o relatório, não. É a alta comissária, a chefe de direitos humanos da ONU, ex-presidente do Chile, absolutamente reconhecida, falando sobre o Brasil na abertura do seu discurso, quer dizer, no seu discurso de abertura do conselho. Nada mais, nada menos do que isso. Então, bastante emblemático até. Tá bom. Abração, Jair, boa semana. Tchau, tchau.